O meu look hoje é um look, assim, eu poderia dizer até básico. Bom, eu sou de all-star, normal, all-star, só que não é normal, é de onça, né? Foi difícil de encontrar pra homem. Calça de stretch, né? A galera fica pegando no meu pé, que é calça emo, que é calça isso, que é calça aquilo. Então eu gosto de calça apertada porque a gente fica mais magrinho, é legal. Jaquetinha de nylon, cara, que eu sempre gostei muito de pôr jaqueta de nylon, tem várias, várias cores, acho bacana. Debaixo uma camiseta bem velha, bem velha mesmo, de brechosa, eu comprei no brechó, ela já era velha, agora ela tá mais velha ainda. Tá escrito Florida, com os passarinhos voando, mas ela tá tão velha, vai descascando, já dá nem pra ver o que é mais. E acho que é só isso aí. Aqui Rogério Flauzino, Jota Quest na área, eu também tô ligadaço aqui no Mundo Fashion da Band, valeu. Hoje eu tô com bolsa Marc Jacobs, jaqueta canal, essa blusinha pra usar com a leg da Fórum e a bota Arezzo. Super básico, acho que é uma coisa boa de se usar porque é confortável, uma bota montaria que não é muito alta, pra poder nessa correria o pé não reclamar, e é isso. Tchau. 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 Tchau.